Hoje, pela primeira vez, um chefe de Estado do Egito esteve no Brasil. E durante o encontro foram assinados acordos para ampliar a cooperação entre os dois países, principalmente nas áreas econômica e social. O atual presidente egípcio, Mohamed Morsi, foi recebido pela presidenta Dilma Rousseff e por ministros brasileiros no Palácio do Planalto. Os representantes dos dois governos assinaram sete atos de cooperação internacional nas áreas de cultura, meio ambiente, além de desenvolvimento econômico e social, com destaque para políticas públicas de segurança alimentar, geração de renda e igualdade de gênero. O presidente Morsi e eu decidimos impulsionar a cooperação entre o Brasil e o Egito em todos os níveis, priorizando as áreas econômica, social e cultural. Após os dois governos assinarem acordos de cooperação, a presidenta Dilma Rousseff ressaltou a necessidade de manter a paz e a segurança no Oriente Médio. Convergimos em nossa condenação a todo ato de violência contra os civis e, ao mesmo tempo, que o diálogo é o melhor método para que se estabeleça a paz em definitivo naquela região. No almoço oferecido pelo governo brasileiro em homenagem à comitiva egípcia no Palácio do Itamaraty, a presidenta Dilma Rousseff ainda tratou do processo de redemocratização do Egito após a derrubada do então presidente daquele país, o militar Osni Mubarak, em 2011, resultado dos protestos conhecidos como Primavera Árabe. Vossa Excelência é o líder de um novo Egito, um país que vive grandes transformações que refletem a força popular de um movimento pela construção da democracia e da justiça social. Egito e Brasil pretendem também aumentar os fluxos de comércio e de investimentos bilateral. De 2002 a 2012, o volume de comércio entre os dois países cresceu sete vezes. Passou de 400 milhões para quase 3 bilhões de dólares. Entre os principais produtos exportados pelo Brasil estão milho em grãos, minério de ferro, carnes de boi e frango congeladas e açúcar. Eles estão interessados em expandir a cooperação com o Brasil. Querem mais empresas brasileiras lá, querem cooperação técnica, científica. Enfim, o novo governo demonstrou um interesse muito grande nos negócios com o Brasil.